Nossa, qual que vai ser a maldade de hoje? Eu não sei o que eu posso fazer. Oi mamãe e papai, tudo bem com vocês? Ah, eu tô bem. Ainda não sei o que eu vou fazer hoje. Eu tô no tédio, acho que eu vou perturbar o pessoal dessa cidade. O que vocês acham? Uma boa ideia? Tem coisa no baú? Tá bom, daqui a pouco eu vou pegar. Gente, hoje eu tô procurando qual vai ser a maldade de hoje, que eu ainda não sei. Então já vão deixando muito seu like aí, viu? Senão a Anikazinha nunca mais vai voltar nesse canal. E tem que compartilhar o canal com dois amiguinhos pra não chegar a 10 mil inscritos logo, hein? Tô vendo. E comenta a palavra secreta que vai ser maldade. Que eu vou ver todo mundo aí e deixar o coraçãozinho, hein? Tá. Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tava pensando em procurar alguém aqui na cidade pra fazer vítima dela, sabe? Ou será que dá pra pegar, sei lá, uma criança e fazer ela virar do mal e destruir essa cidade inteira aqui comigo? Não sei, viu? Dá pra ver. Será que tem alguém por aqui? Deixa eu ver. Ah, nada por aqui. Olha, gente, o que meus papais compraram daqui, ó. É um sofá voador que você voa e consegue ir pra qualquer lugar. Mas se bem que eu nem preciso disso, porque eu tenho minhas asas poderosas. Tá, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, tem alguém ali, deixa eu ver. Ou é? Deixa eu ir devagar. Aqui, né, pra não agitar. Ah, devagarzinho. Ele dá pra ser minha vítima. Calma. Ah. Oi, mocha. Oi, tudo bem? Como assim? Como assim? Quem é você? Quem é você? Senta aqui comigo. Ah, senta, senta. Vamos ver a paisagem aqui, ó. E como você tá? Eu tô bem, e você? Ah, eu tô bem também. O que você tá fazendo? Nossa, o que é isso na sua cabeça? Ah, é tiara. Ah, tiara. Eu não sei o que é tiara. O que é tiara? Tiara é um negocinho que prende o cabelo, tipo, pra trás, assim, sabe? Ah, tá. Nossa, você tem uma asa. É fantasia, gostou? Tô preparando pro dia das bruxas. Caraca, mas o dia das bruxas tá longe, eu, hein? É que é bom já procurando, sabe? Ah, entendi. Olha só, minha motinha, ó, que bonita, ó, ó, ó. Que bonita, eu gostei. Ela é muito legal. Ela anda super rápido, ó. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu quero ver. Pode ver, pode ver. Deixa eu ver. Deixa eu brincar, viu? Cuidado, hein? Tá bom. Volta logo, volta logo. Ô, nossa, você tá indo com a minha motinha? Volta aqui. Ela, ela foi na água sem querer. Não faz isso, ó. Olha o que você fez com a minha moto. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, não, ah, não. Minha mamãe fica uma fera. Não, não vai não. Pra recompensar, que tal você ir brincar comigo lá em casa? Eu tenho muita coisa legal. Muita coisa. Mas eu posso? Minha mamãe falou que eu não podia muito ir nessa casa. Ela falou que é perigoso. É nada, eu moro lá, como que é perigoso? Ah, isso é verdade, né? É. Bom, eu acho que mamãe não vai ficar muito brava se eu for adotado por um dia pela sua família. Né? Sua família é legal? É muito legal. Vem ver, vem cá. Vou apresentar você pro meu papai e pra minha mamãe. Vem cá, vem cá. Como é que chama seu papai e sua mamãe? É, eles não gostam de ficar falando muito o nome deles. Ah, entendi, entendi. Vem cá, ó. Tudo bem, né? Tudo bem. Aqui é minha mãe e meu papai. Oi, moça. Oi, moça. Com licença. Aliás, como que é o seu nome? O meu é Ferozinho, Ferozinho Júnior. Ah, Ferozinho Júnior. Papai, mamãe, daqui é o Ferozinho Júnior. Meu novo amigo. Aham. Oi, moça. Oi, moça. Tudo bem? Prazer, Ferozinho Júnior. Ferozinho Júnior. Com licença, viu? Desculpa estar incomodando aí a casa de vocês. É que sua filha que chamou eu pra entrar aqui. Isso mesmo. Ai, que susto. Ai, que nossa. Ela me assustou, eu, hein? Não, ela é assim mesmo. Ela é tão comigo. Não, ela é assim mesmo, ela é assim mesmo. Eu acho que eu vou embora, viu? Não, vem cá. Deixa eu mostrar o que eu tenho. Olha que legal. O que você tem? Olha essa espada que eu tenho aqui, ó. Olha esse bloco, que bonita. Deixa eu ver. Nossa, que bonita. Ah, não, mas eu não gosto dessa cor. Essa cor, o papai falou que é de um vilão aí, que é inimigo dele. Ele não gosta muito dessa cor. Tá, então pega essa e eu fico com essa. Nossa, essa espada. Mas pra que eu uso essa espada, hein? É presente. Olha, que top. Que tal? E por que a gente usa essa picareta? A única coisa que eu sei fazer com a picareta é pegar o celular. Ah, também tá pra você aqui, ó. De presente, pra fritar ovo e tudo mais. Nossa, que bonito. Eita, viu? Que tal nós ir passear na cidade? Na cidade? Aham. Mas a cidade tá vazia. A cidade tá de férias hoje. Nossa, melhor ainda. Quer dizer, é pra passear um pouquinho, né? Pra passear um pouquinho. Mas pra que melhor ainda, hein? Ó, tá vendo essa casa aqui, ó? Então, essa aqui? É, aham. É de um moço muito malvado, muito. Então o que você acha de quebrarmos ela? Vamos quebrar. Como é que quebra? Vamos. Só pega a picareta, só... Vai quebrando. Nossa, olha que top. É isso mesmo. Olha, quer ver uma coisa mais legal ainda? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? O quê? Olha o que ela faz. Nossa! Isso é dentro da casa. Eita, coitado. Quer testar? Se tiver que arrumar isso aqui, viu? Ó, pega pra você ver. Tá bom. Eu vou tacar ali fora. É muito legal. Porque, né? Eu tenho meio que medo. Deixa eu tacar aqui. Mas cuidado se for atacar, viu? Como é que é, né? Depois vai que quem for construir isso aí de novo vai tá ferrado, viu? Ah, não vai não. Vou tacar lá na flecha, ó. Vai, taca. Olha que legal. Nossa! Que top! Eu gostei, gostei disso, viu? Gostou? Como é que chama quando a gente faz essas coisas? É, se chama diversão. Diversão? Aham. Eu gostei, é muito divertido. Vem cá, então. Vamos brincar mais. Vem cá, vem cá, vem cá. Minha mamãe vai gostar de saber que eu tô divertindo. Onde mais você quer se divertir? Eu queria ir com ele. Eu queria explorar a floresta, porque minha mamãe nunca deixa eu explorar. Vamos, então. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos por aqui. Olha a minha frigideira. Essa frigideira é muito forte. Sério? Eu tive uma ideia. O quê? Que tal você trocar de roupa e ficar com uma roupa mais bonita? Como assim mais bonita? Minha roupa é muito bonita já, ó. Mas olha essa daqui que bonita, ó. Deixa eu ver. Você quer? Nossa, que bonita. Gostei. Ah, mas meu papai disse que não era pra usar. Ah, não, mas eu acho que... Ah, pode ser. Tá, tá pra você. Não tem problema, né? Veste aí. Isso é quase da sua família, né? Olha só. Eita, viu? Aí ficou bonitão. Nossa, olha, trocou tudo. Ah, o que que é isso? O quê? Eu tô com um chifre. Olha só. Nossa, ficou muito top. Que medo, que medo eu, hein? Vem, vamos explorar a floresta, vem. Ah, mas olha, sabe o que eu tava vendo aqui? O quê? Que eu queria conhecer na sua casa. Olha só. Eu tô vendo que tem um negócio diferente aqui, ó. Vermelho, da coisa na minha roupa, ó. Nós compramos recentemente. Senta nele pra você ver. Deixa eu ver. Nossa, é um sofá. Que bonito. E ele voa. Como assim? Ai, que é isso? Que é isso? Alguém me tirou daqui. Cuidado, senão você vai se machucar. Não. Que que é isso? Ai, pera. Não. Ai, caralho. Ih, nossa, é muito atrapalhado. Fica a mim, irmão. E eu, hein? E agora? Ó, como você é da minha família? Não faz mal, depois eu peco. Ó, como você é da minha família, já? Pode te mostrar um segredo? Pode. Olha, olha o que eu sei fazer. Jum. Nossa, você voa. Eu vou. Também quero voar. Também quero voar. Também quero voar. só que você pode voar. Agora você vai ser minha irmãzinha. Sim. Tô muito mal. Ah, tô então presente pra... Que? Mal? É mal que fala? Isso, aham. Tô pra você presente, 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 presente. Nossa, vamos destruir a cidade. Vamos, vamos explodir tudo. Fazer o seu... Nossa, coitado de quem vai ter que construir isso de novo. Nossa, eu tô com muita dó também. Destruir o seu... Pum, pum, pum. Caraca, eu vou explodir aqueles animalzinhos ali. Eu vou atacar. Ah, mas cuidado também, porque senão pode pesar a sua mente, sabe? Assim. Já com dor de cabeça. É, verdade, ó, ó, ó. Mas ó... Bota fogo neles. Gostei demais disso, ó, ó. Bate nele, bate com o porquinho. Ai, ai. Nossa, eu fui. Gostei. Muito top ser malvado. Eu acho que eu vou ser malvado pra sempre. É a melhor coisa do mundo. É muito top, eu gostei, eu gostei. É a melhor coisa do mundo.